É isso mesmo, Mônica. Boa noite pra você, boa noite pros telespectadores da TV Alerje. Josuel e a Priscila Mendes, coreógrafos, destaques aqui da Vila Rica. Obrigado por vocês estarem aqui na TV Alerje. Parabéns pelo desfile. Como é que foi pra vocês, depois de quase dois anos em função da pandemia, poderem voltar aqui a poder ter o Carnaval, a desfilar? Pra gente é emocionante sempre estar desfilando, né? Pra gente poder voltar pro Carnaval, a gente ficou esse tempo aí sem ter desfile, sem ter nada. Apesar de ser um Carnaval assim, numa data diferente, num momento diferente, com muitas dificuldades, né? Porque as escolas todas com muita dificuldade financeira mesmo, a gente pelo menos conseguiu botar o Carnaval na avenida, fazer um bom desfile. E isso deixa a gente muito feliz, com certeza. Parabéns aí pelo desfile. E o Josuel, a TV Alerje elogiou muito durante a transmissão a comissão de frente da Vila Rica. Ai, que bom. Fico muito feliz que a gente teve um trabalho bem corrido pra transformar essa comissão de frente. Você pode ver que eu fiz esse ano um papel duplo, coreógrafo com a Priscila. E aí tive que dançar também, mas esse ano foi especial, né? Foi tão gostoso poder voltar ao Carnaval, uma coisa que a gente sempre faz. E poder, depois de dois anos, conseguir dançar. Mesmo nessa data, mesmo com toda dificuldade de pandemia e tudo, a gente conseguiu realizar o trabalho. Estou muito feliz. E diferente de ontem, caiu uma chuva danada, agora está tranquilo, pista seca, ajuda bastante. Nossa, ajuda muito. A gente estava bastante preocupado com a chuva, mas o Josuel abençoou a gente. E a gente conseguiu fazer um desfile com um clima gostoso desse. Parabéns, sucesso aí pra vocês dois. Obrigado. E pra escola também, né? Pra escola, se Deus quiser. Com certeza. Com certeza. Agora também tem a rainha da bateria. Ela está aqui ao nosso lado. A rainha da bateria, aqui. A bateria tem o Mike Tyson. E eu vou dizer pra você, tem que bater bem a bateria, por isso elogiada a Vila Rica. E eu pergunto pra você, Naera Oliveira, como é que foi voltar ao Carnaval depois de dois anos? Então, pra mim, muito emocionante, né? Mas foi a minha primeira vez desfilando. Eu entrei pra escola ano passado, fui convidada pelo meu mestre de bateria e foi uma sensação incrível. Eu sempre gostei muito de Carnaval e senti essa sensação, né? Essa energia aqui dentro do desfile foi muito emocionante. De verdade, foi a melhor sensação que eu tive em toda a minha vida, dançando. E é o primeiro de uma série aí, daí pra frente? Sim, daqui pra frente. Daqui pra essa bucarice. Malha bastante? Malho bastante. É, quantas horas por dia? Então, eu, ultimamente eu tô parada, mas eu malho duas horas, uma hora por dia. Tem aquela comida balanceada pra poder estar sempre em forma? Então, não tanto, não vou mentir. É mesmo? Gosta de um chocolate? Adoro os doces, um salgado. Mas sempre tô tentando dar uma segurada com tudo pra estar com o corpo ideal. E a rainha tá sendo elogiada aí, hein, Naera? É, verdade. Muito elogi, ainda mais pelo meu primeiro desfile, aprendi a sambar esse ano. Foi uma luta, mas a gente conseguiu. E gostou bastante. Qual é a tua opinião em relação ao desempenho da Vila Rica? Muito grande. Foi uma transformação enorme. Porque ninguém botava fé, mas eu confiei na minha bateria, no meu mestre de bateria. E vi a transformação que foi do Vila Rica. Foi, literalmente, um avanço muito grande. Olha, eu fiquei emocionada, de verdade. Tá certo. Parabéns pra você e pra escola também. Sucesso aí. Então, aqui a Vila Rica já desfilou. E a gente volta aos nossos estúdios aqui na Avenida Intendente Magalhães. Mônica Puga. E aí, Fernando? Tchau, tchau. Obrigado.